A CIDADE NO BRASIL 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 O Palmeiras não tem coragem de ir lá. Mas daí não vai cair na parte de aliciamento? Porque com a gente os caras são muito fortes. No Brasil não existe isso, Márcio. Com o Palmeiras tudo existe. O Flamengo vem aqui falar com o Hendrick aqui todo dia. Mas é o Flamengo, né, Reis? Mas e daí, cara? O Palmeiras tem que... Já falei. O Palmeiras não pode ser o único time do Brasil politicamente correto. O futebol é sujo, irmão. O futebol é sujo. O Palmeiras não pode ser desonesto. Mas não custa nada ir lá e perguntar e falar, eu te pago tanto. Isso não é sujeira e não é aliciamento de ninguém. Eu estou te fazendo uma proposta. A hora que você sair do seu clube aí eu vou aí e te contrato. Aí o cara que faça da vida do Flamengo é um inferno, Márcio. Não existe isso aí, cara. O Palmeiras, o Palmeiras... Não existe isso, irmão. Não existe. Vai por mim. Futebol é sujo. Sujo. Não se contrata jogador falando primeiro com o clube. Não existe isso. Nunca na sua vida você vai ver isso. Nunca. Nunca. Então o Palmeiras tem muito o que fazer. Vai lá. Quanto você quer por mês? Um milhão e meio? Está aqui. Eu te pago de salário um milhão e meio por mês aqui. Estou dando um exemplo. Aí vai lá e o cara está com um tesão de jogar. E ele sabe que ele nunca vai jogar porque tem o Gabi Mala lá. O pipoqueiro do Gabigol que só bate o pênalti para... Só bate o pênalti final para eu ser o herói da história. Se não, eu não bato. Isso é uma coisa mais... Isso já é sabido. Se eu jogo no time dele, eu chuto a bunda dele. Numa reunião ele me fala isso. E é fácil acertar, hein? É. E não é pequena. Vocês viram aquele vídeo que o maluco na arquibancada grita para ele? Aí depois se ele clame na bunda, ele fica... É, mas é o do aniversário, né? Do aniversário. Quando eu falo que a nossa audiência é qualificada, cara, olha a quantidade de show legal que os caras estão falando que foi, velho. Sim, cara. É, que é o meu último show agora, depois da corretada que eu levei na cabeça do Iron Maiden, eu fui para os Estados Unidos e eu fui ver o show do Alice Cooper, cara. Puta show, hein? Que show que é o Alice Cooper, cara? Então, Márcio, tem que ir lá e fazer a oferta, cara. E deixa os caras se matar. Se não contratar, vai criar uma crise nos caras, irmão. Vai criar um tumulto. Eu quero mais que os caras se escudam. Para não falar que eu quero mais que eles se escudam. Você não acha que a gente consegue... Você não acha que a gente não consegue fazer isso via redes sociais sem botar o Palmeiras na história? Manda no Instagram dele, direto, direto. É porque eu estava vendo no Twitter que há muita gente copiando ele. Falou, vem para cá, vem jogar aqui, vem jogar aqui. Vem ser feliz. Vamos fazer uma campanha, então? Vem ser feliz no Verdão, Pedrão. E aí, Reginho, vamos lá. Você acha que ele cabe para a gente? Eu acho que ele é um ótimo jogador, cara. Ele cabe para o... Ele resolve, Regis? Para os padrões brasileiros, ele é um ótimo jogador, cara. Ele é muito acima da média do que a gente tem aqui, cara. Eu acho que ele ajudaria demais. Demais, velho. Demais mesmo. Ele é um cara grande. Ele é um cara técnico. Ele é um cara que sabe fazer gol. Eu acho ele um baita jogador, cara. Eu acho ele muito bom. E tem só 23, 22, 24 anos, cara. O Palmeiras quiser vender depois, tem muito mercado. Apesar que ele está meio queimado lá fora porque ele foi e não conseguiu fazer nada. Mas o Palmeiras tem mercado para vender o cara depois, entendeu? Porque, cara, de verdade, só vai trazer um cara para resolver se gastar dinheiro e muito dinheiro. Não tem essa. Não adianta esperar cair no colo um jogador bom. Hoje o futebol é muito diferente de quando veio o Pirata. Que ninguém via o futebol sul-americano. Via muito pouco. Você ia lá buscar um Valdívia, buscar um Pirata. Você nunca tinha ouvido falar do Valdívia na sua vida. Nunca tinha ouvido falar do Pirata na sua vida. Hoje todo mundo vê tudo. Não existe mais esconderijo de nenhum jogador no mundo do futebol, cara. Na América do Sul vai ter que gastar dinheiro. Na Europa vai ter que gastar o dobro. E aqui no Brasil vai ter que gastar muita grana. E no Brasil, eu vou te falar que, em minha opinião, o Pedro está entre os três melhores centroavantes que tem no Brasil. Três, quatro melhores que tem no Brasil, cara. Quem quer o... O melhor pra mim hoje é o Hulk. Hoje é o melhor. Pra mim também. E depois o Gabigol, cara. Vocês podem falar o que for, mas ele é um bom jogador, velho. O problema do Gabigol... Ele fez 35 gols, mano. O problema do Gabigol é que ele é o jogador mais mala que eu já vi na minha vida, velho. Ele é o jogador que tem o ego mais inflado que eu já vi na minha vida. Nunca vi ninguém tão mala que nem ele. Mas que ele é bom jogador, não dá pra negar, cara. Podem criticar quem quiser, mas ele é bom jogador. Ele é um bom jogador. Eu não vi o Castelhano. Não, não. Fala, fala, fala. Esse eu não conheço. Eu não vi o Tati Castelhano jogar, então não sei nem comparar. Eu gostaria... O Alar é legal, né? Esse é bom também. Muito bom. O Elkson, eu não sei como ele está. Eu acho que ele é um animal. Sempre jogou muito bem em alto nível. Na China, é. Mas o nosso padrão, o cara falou da China. O Elkson é muito melhor que ele, cara. Que é o Alon Carvalho. O Elkson é um monstro. É o rei da China lá, não sei quanto tempo já. Mas assim... Tem opções. Mas é China. Desculpa, Denis. O que eu li aqui, ó. Os caras falam que ele vai preparar o Oliveira para ser presidente no Palmeiras. Não, não, Marcão. Aí, Marcão. Marcão. Calma aí, né, irmão? Aí também a gente já está chutando muito na cabeça, né, cara? Desculpa aí, né, cara? Ela não tem poder aqui. Tem que conhecer o sócio e os caras que estão lá dentro. Para com isso, cara. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.